Música Amém. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Não, não, não. Murna, eu trabalho para mim a na minha família. Eu trabalho. Eu estou a praia em trabalho, eu estou a vir aqui, mas eu estou e a tentado trabalhar. Eu estou a fazer para tomar a minha família. Eu estou fazendo ela para trabalhar. Boa hora, você vai conversar com ela, por que você vai na minha família? Asmak, Asmak, por que você precisa? Estou falando aqui na minha família, venha aqui na minha família, não tem nada a segurança da sua família, e eu, eu, eu te tenho na minha família. Obrigado, Elisabeth Inzume. 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 Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, eu tenho uma outra história! Eu tenho me sinto! Eu tenho um abrupto, Mãe. Eu tenho um aumento de gl權... Hoje a dia, eu tenho. Eu tenho, meu coração! Eu ganho você, have uma realidade! Eu tenho um puta grão! Vou fazer o que você faz o vai fazer com a história! Fui precisar do que ação! A CIDADE NO BRASIL 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 Ah ok, Maman Rose, eu acho. Ex dancês ou a Bala Pasteur. E aí, mãe? E aí, mãe? Maman Rose, eu acho que é bom. Legenda paraента a 4 t sulfur empresas. E aí, mãe? AARI, muito boa. oi mamá roza kiangata êmta zoia 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 oi mamá roza kiangata 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 Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. O que é isso? E aí 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 A E aí E aí E aí E aí E aí E eu sei que a gente vai fazer isso, mas fica ruim e eu faço o meu telefone, eu faço um problema. O meu amigo tem que ver a minha vida, porque não tem que ver a minha vida. Mas a gente vai se prender o dinheiro. bob casamba ou louca fali boh wala batnios baluca fali batnios tuba ewana fali azar api fali azar api bomonye bom wala esi li bakondi maman ami direksyon a sal o ngana mouni wane zaki eza nanyo yon droumer wana betaka droum wana komnina nchampiyon esthetik yende nan mounaki selo yoskram a zala ki me fali nan mouni ka amokongona demarche nanyo ebite soke zaie bo nan lou ke labino live msusu direksyon na sal nanyo ebite soba ozala ba unnyo so foba betati eh gloria king petate karti latero beta na sal nanyo ebite paske kouvre fe koune za kouvre fe nan erop be bababi bandi nan ebanda ebanda lobi non lelo vendredi kouvre fe zate makro lo bakke ebanda lobi eza bongo non zawa di christine soloi wangana mouni e ten petate ba ouza anan sal paske foba ye mba koufya za ex patronan ba anou kamen maman na e propre koufya za te mama le ki me maman na e propre ba misena soa kartye latin ba ebaki o mersi emero de kazadi mersi aibanda lelo na 21e kouvre fe na minui an ga kansayi lode ok wii lelo na minui vendredi mersi boku marlen ikitambo alfonsi nanyo ngundu nan te labino suik tota asona sal barotar live epui nan zwe labino azmak azmak la liska bardo blandini blanda batongo mata leticia manuela burrope la azate ba misena bele akartye lan teba azate wama alen bole ko ok nan ou ke labino iman jesika fali azali me za yon aleta ki manto ya pembe ya ba kare kare blandini mouya ya mbote nadine momma mbote orline powa ize rebeka yangu gloria kenge boze anabu ke labino iska fali azali kandambibat nyos bolo kafali bo wanga na po wanga bo wanga laki bolo kafali juna juna nazalaki juna juna nazalaki hihihi bolu kafali fali fali hehehehe bolu kafali bozo wanga na po wani falia za wabi hasike falia ina matanga falia azalaki hehehehe falia azali fali 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 lidia la dusi tulingi fali zizi na ya gazi fali 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 hihihi bulu baka ya bo falia bo na ya sara gazi na mamatanga batweza plasa mawa yanguwa na aleki na mbango bakunje na simeti na france gloria genda la mekomba simeti angona tremble blu mbango blu mbango simeti ya prive skaba kunda pe papa na kofi fali 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 palia l burada riz select l 1 mar piw Ele não vai faltar, na hora não vai para fazer minha casa, na hora não vai para fazer minha cidade, na hora não vai fazer sua casa, na hora não vai para fazer minha casa. Ah, você me paga? Bom. olha o monto talika meme oi tremble na france emero de casa de merce bom o monto tali as mac as macalela fali mobo to iguaza o monto talinde bakunzi mama ami molimona epe mana kina bisonyos tout rozonga na li boulouana bison sokoutro kota na li boulouana to botama moutaka la to zonga moutaka la en tout cas bino voie voilà c'est bon alors et nan zonga la bino e sou sou nan zonga la bino dan 20 minute nan luka luka kaba imache bisoto za kouna teme omoen total ensemble makamnyon soto ezole ka kouna tomonde bakotisye na li boulou donk se bon chiko etika li likambuna e nan zambe batu basala ka temonyaji na oya bandoki o paste ka basala ka ndoki balo baga boyan tamo baki okunda moutu tamo badindi seka na li boulou nde tomoni badindi si moutu na li boulou na seke apre moutu wa sou ka ouya osala ka ka pa kaka ya sou ka bi makara na simetye apu ba ndoki baye n zambe batu batu ba boulou ganda baban ki sa vat apu ba beti ba beti manto ba beti ni nin zete likola sekeye 3 fwa pan 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 apu moutu wa koufakeye bimi batu ba boulou wala wazala makamboze la babeti babeti n zete pan 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 asekeye apre moutu wa bimi abimi moutakala abimi atema boko fix waa eh kwa basodata ambasala rentre ni mamana atema boko apre abimi abimi nakata nzoto elala ki nasekeye abimi apu ba kena e abimi apu moutakala nakosi nakosi wab abo bote la temonyajite na youtube batu bazaki bandoki babongo anara saba tuli wongba liyara batu ndenye nini apu boku ndosambi sae eu me dizi vindo vende nini papas te raposa o kubasa na youtube anac obasa abandouki bantou balobaga to bottomramuta galera tozo amutar eskenga isangate Oh So mouto a kufi Apoi baki osambi sae Tan uza leki na mokili Oza leki orgeyez Oza leki boe Tan uza leki na mokili Oza leki boe Bako mouto beta e I Pardon Gado vika ande na voka na Youtube Na Youtube ndeba loba Ba pastor wana Nangate na Youtube Bako mouto beta mouto Bako mouto sambi sae Apoi ba zwinze Teba beti nanzoto nae Troafwa En,de,troa Abalo ki taba Ou bi abalo ki memen Abalo ki nguru Poba lia ebyen So mouto a kufi Petete nan na kristote Apre Se ko mouto a bo makiye Boko ten na Youtube Boko ten na Youtube Boko kaba temanyan Boko nji vangate Logo angan aza pastor Peno boko nji vangate Mesweza ki pastor Yuga boko mouta Amen Apoi baba lu se taba Ngonbe ou bien Pe import Se ko baba Zwin mbeli Ba pesi mouto Oyo Oya bo makiye Parizampe so mouto a bo makiye Mouto a na fami Ba pesi mbeli Kwa mbeka Kata ye kingo Ane Azuya kati ye kingo Siko kingo natang azo kata makilo yezo kitana kingo wana Muto a bo makiye ye mta o melango Atena vera mele Ate Ate Boko Boko Domeni Não é isso muito importante, você vai te dizer, você vai te dizer, a gente já vê o que é isso. Você vai te dizer, você vai te dizer, eu não sei como eu, eu não sei que eu vou te dizer. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. casa de si se la diva congolaise doradier voilà no chiquinho alfonso ningundo rosé vos riens parla la plus belle congolaise américaine pelaji makela la luke la vina sko yo imaji ya matang eskabake na sal kuna alu bagro bizon abandekunyaso omweto mwende bakunji mamani ser louise ndona bambote na yo maxime glory titi tibola tomonyo na matanga ten kofro mdao yembe la unzembo titi tibola clodine asemila ng tiana blandini blanda bukensee rafina woyana matanga tabi no mwko ah jamen rafini tomba barou betaye wana nga peseo konseye akendete ali tatia malambote jamen kafina lou bago apose pensa bino jamen ousa la place wana wana mersi pena bino la liska bardo mersi nandenge bolandi nan nou ke la bino nan nou imaj fali pou pa zala ki ataye in minute na poste apre nan lou ke si ka ba o kende nan sali kuna prena e labino apre totala jounen denge e kontinye zoro mabial ambote na we mwote masel respet samba e manzalo e batou yase a brigitte ki a zola wabi makumbi didie lenghi zoro mabial kuna wako hihihi vwla 20. Voilà. Agora, nós temos quatro. Antônio Mbou, na Genève, na Suisse. Erkil, na Votu, na Londra. Maman, Amida. Chá, Timote, meu pai Vítal, que é a mãe. E o Tchichibola, na França. Obrigado. Até a próxima.